Olá meus amores, estamos dando início a mais um vídeo aqui no nosso canal Seja bem-vindo todos vocês Quero falar pra vocês, se você não é inscrito no nosso canal Deixa aí o seu like, o seu comentário, compartilha E chame aí os pessoal aí da família, os amigos Pra fazer parte do nosso canal Quero falar pra vocês que hoje nós iremos fazer Um delicioso bolo de banana, tá? E este bolo ele já é recheado já É uma delícia A banana tem que estar bem madurinha, tá pessoal? Porque pra ficar bem derretida, fica como se fosse um doce Vocês vão ver quando ele estiver pronto, no meio Quero falar pra vocês que a receita Que eu irei passar pra vocês É a receita de um bolo Um bolo que cabe assim numa forma média Vocês podem ver que aqui Os ingredientes vão estar, como se eu falasse, dobrados Por quê? Porque eu vou fazer bolo pra mais ou menos aqui umas 9 pessoas Que vai vir um pessoal aqui em casa hoje, né? Fazendo uma visita e nós estamos fazendo pra nós tomar café Então pra fazer este bolo Eu vou dar a receita de um bolo Lembrando, tá pessoal? De dois bolos não Aqui o que eu tenho receita é pra dois bolos Mas eu vou passar só de um pra vocês, tá bom? Que são três ovos Duas xícaras de trigo e meia Uma xícara de leite, tá? Uma xícara e meia de açúcar E uma colher de fermento E três colheres de manteiga Este bolo eu vou estar deixando os ingredientes anotados Aí na descrição do vídeo, tá bom? Aí vocês podem estar lá acessando e vendo os ingredientes Quero lembrar pra vocês que a banana que a gente também utiliza Não é a banana prata É a banana nanica Chamada de nanicão Aqui onde a gente mora no Espírito Santo, tá bom? E vocês vão precisar de um tabuleiro também untado Meu tabuleiro Vocês podem ver aqui o tamanho dele Porque é pra dois bolos, né? Grandão Mas o de vocês se for fazer um só vai ser médio Ele é untado com óleo e farinha de trigo E vamos precisar também aqui de uma vasilha, né? Bem aberta com fuê Pra gente estar mexendo essa massa, tá bom? E vamos precisar também de canela, tá? Canela em pó pra gente jogar em cima aqui da nossa banana Vambora lá, vou ensinar o passo a passo pra vocês E lembrando que a xícara que eu sempre utilizo É essa xícara aqui, tá? De 200 ml, tá? Eu sempre vou fazer a receita Eu pego essa medida porque é mais prático pra gente passar pra vocês Primeiro passo Eu vou colocar aqui, ó Os ovos, tá? Aqui é três ovos pra uma receita só Três ovos Eu tirei aquela película dele, tá? Mostrei inteiro pra vocês agora eu tirei a película Vou tá colocando o açúcar, tá? Porque o açúcar é uma xícara e meia E a manteiga também Porque a manteiga pra um bolo só é três colheres de manteiga, tá? Eu vou tá mexendo aqui pra vocês Até quando ficar um líquido homogêneo Pra vocês verem como que é Como que é a textura, tá? É só mexer Nossa misturinha Bati aqui o açúcar, o ovos e a manteiga Você pode ver que ela fica bem líquida e homogênea, tá? Neste ponto Vai ficar uns pedacinhos de manteiga Não tem problema, tá bom? Agora a gente vai estar adicionando A farinha de trigo e o leite, tá? Quero falar pra vocês que agora nessa parte Eu sempre tiro o fuê, tá? Eu não vou tá utilizando o fuizinho Eu vou tá utilizando uma colher Pra tá mexendo Porque colocando o trigo fica mais pesado que a massa, né? Aí eu vou tá colocando Pra um bolo Duas xícaras aqui De duzentos, tá? E meia Pra gente tá fazendo esse bolo Mas a minha vai ser cinco xícaras, tá? Porque é duas medidas do bolo Aqui A última, cinco Aí agora eu vou Dar uma misturada aqui nessa massa Já misturei aqui, tá? A massa Quero falar pra vocês Vocês podem tá colocando de pouco a pouco, tá, pessoal? Que nem eu vou tá te colocando de pouco a pouco o leite aqui Você pode tá colocando o trigo, tá? Não precisa colocar tudo de fez que nem eu fiz, não Aí eu vou colocar esse leite Vou mexer Não fica uma massa dura, tá, pessoal? Ela fica uma massa mole A massa desse bolo Vou adicionar mais o leite E vou mexendo, tá? Vou colocar mais um pouco Agora eu vou adicionar o restante do leite, tá? Não adicionei tudo Vocês podem ver, né? Que fica uma massa muito bonita E vocês vão mexendo aí, olha Até chegar no ponto Essa massa não tem que ficar batendo, batendo Que nem os outros bolos, não, tá, pessoal? Por enquanto a gente vai tá mexendo aqui Até chegar o ponto Até o leite se misturar aqui na massa O ponto da massa é esse ponto aqui Quando ela estiver lisinha, tá vendo? Ó que massa bonita que fica Agora a gente vai tá adicionando o fermento, tá bom? Na nossa massa E vamos mexer aqui Até o fermento agir, tá? Não é necessário ficar mexendo muito, tá bom? Até ele se misturar aqui na massa Pessoal, olha Coloquei o fermento O fermento já começou a agir, né? Que a massa já deu uma mudada Vocês podem ver Agora com o nosso tabuleiro A gente vai dividir essa massa ao meio, tá bom? Vou colocar metade dela aqui Colocar metade Agora eu vou deixar reservado aqui Olha, eu coloquei a massa, pessoal Se você não conseguir Quando você chacoalhava Se você não conseguir espalhar a massa Você vem com a colherzinha, tá? Chegando a massa pro canto Bem delicadamente Puxa ela pro canto Assim, tá bom? Aí a gente vai deixar Sobrou A metade da massa aqui Olha, a metade da massa Pra gente cobrir a banana Aquelas bananas Você corta ela em comprida, tá? Eu cortei assim, ó Elas em fatia, comprida Elas quebram mesmo, tá? Não tem importância, ó É porque elas estão bem maduras A gente vai colocar elas Arrumar elas aqui, assim Como que eu falei pra vocês A banana É a gosto, tá? Você coloca o tanto que você quiser Não tem problema se quebrar Vamos colocando aqui Ajeitando As bananas aqui em cima da massa Arrumei aqui as bananas Vocês podem ter uma ideia De como que é Agora A gente vai estar Colocando canela, tá? Canela em pó Canela em pó é a gosto Você coloca o tanto aí Que vocês quiserem, tá? A gente como gosta aqui Com bastante canela A gente vai colocar bastante canela, tá? E O pulo do gato aqui A banana tem que estar Bem madura mesmo, tá? Vocês viram que a minha Estava bem madurinha Aí A gente agora Vamos estar Colocando um açúcar, tá? Por cima Você pode pegar Colocar o tanto de açúcar Aqui Que você quiser Ah, não quero colocar muito não Você faz só assim Pega assim um pouquinho, ó Faz assim, ó E pronto Mas a gente vai colocar aqui Um tanto bom aqui Porque a gente gosta Que quando ela derrete Fica bem docinho no meio, tá? E falando pra vocês Que esse bolo Não fica aquele bolo doce Injoativo, tá? Tenho certeza que vai ser Maior sucesso aí, tá bom? Aqui já coloquei açúcar Lembrando a vocês O bolo não fica doce, tá? Pessoal Vocês podem colocar açúcar Por cima da banana Que não vai ficar doce Agora a gente vai estar Terminando De acrescentar, tá? O restante da massa Já coloquei o restante da massa, tá? Vocês podem ver Que deu Foi a medida certinha Então você tenta dividir A massa No meio certinho, tá? Pra depois não ter problema Pra você cobrir O seu bolo, tá bom? E agora a gente vai levar Passar no forno Pré-aquecido, né? A 200 graus Nós deixamos aquecer Por 5 minutos E ele vai permanecer Até o período Que o bolo estiver assando A 200 graus, tá bom? Vai ser por 40 minutos, tá? Se pré-aquece ele A 200 E vai continuar a 200 Até terminar o bolo de assar Lembrando pra vocês Que varia de forno pra forno Pode demorar de 40 A 1 hora, tá? Dependendo do seu forno No meu 40 Ele tá bom Mas você vê Que ele estiver já assadinho Você tira do forno, tá bom? Vambora lá Pra levar pro forno E quando estiver pronto A gente volta pra mostrar O resultado final Depois de 40 minutos Esse aqui é o resultado Do nosso bolo, tá? Eu cortei ele todinho já E tirei esse pedaço aqui Pra mostrar pra vocês Como que ele fica, ó Fofinho, tá bom? Vou mostrar pra você, ó Fica recheadinho por dentro E é uma delícia Por isso que a banana Tem que tá madurinha, olha Porque por dentro dele Fica aquele Docezinho Tá vendo a banana Deixa eu pôr aqui E vou mostrar pra vocês Como é que fica por dentro, ó Olha como que fica por dentro Fica um espetáculo, tá bom? É uma delícia esse bolo Essa é a nossa dica pra vocês Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Um beijo, tchau, tchau